A WebTV Uneb pegou a estrada e chegou à cidade de Valente para conferir o São João. Com mais de 20 mil habitantes, Valente fica a 280 quilômetros de Salvador e é muito famosa por sua hospitalidade e economia voltada para o sisal. Sua história é igualmente famosa e marcada por um animal que contagia gerações. AExistencia da região comasha. Só isso me ajudou na peça. A sua casa será um problema de Jesus que ele está a fazer com a gente que a gente está fazendo. então a gente está guardando, então a gente está guardando o que é isso, a gente está guardando. A gente está guardando de meu coração e vai tentando de ser um projeto. para uma abordagem, o Ministro da Pública, o Ministro da Pública. E o Ministro da Pública... ali-es no bumpeno, e nós vamos trabalhar. Como se lembrar um espaço frato, para que não seja o problema, ou seja, o que é o problema é que é esse processo de salão, até o trabalho de troba de atras, até que eles acabam de ver o espaço, da memória-se. Muito sem dúvida, mas eu te haja como aqui, é o problema Bároca, mas é um problema, como que você fala, é a medida do sistema que eu a respeito, mas também é reconhecido, No São João deste ano, aconteceu mais uma edição do Arraia do Boivalente. Festa organizada para toda a família, que reúne crianças, jovens e adultos de todas as idades. O Boivalente, ícone do município baiano, ganhou uma versão de 2,5 metros, escultura feita pela artista plástica Graziele Mota, todo em ferro e jornal, o que chamou a atenção dos visitantes e moradores. E, eu respeito, prova Lede, você aqui na região, que é um número curricário, se é um número transplantado, não é Varete? Ele é assistente ao Self-Aid, a qual tá aqui no Brasil a partir do Brasil, a partir do Brasil, não é? Mas eu tenho um número de trabalho para você aprender o que é pra você aprender. Então, eu falei, mas é um número que seja a ideia de conversa bem pesco. ... e teve um nível de avaliação de médio com as estruturas também, as sintomas de desafio. e fez esse mundo e ele tem mais metas e meio, e agora acho que mais metas e meio, ele tem toda uma alunação de fé, e agora o café, o que ele fez, o processo de qualquer tarde, o que ele fez, o que ele fez, e acho que ele não tá pronto, ele já fez um lugar de vergonha, ele ainda tem a força de função, e daqui a pouco, ele sabe estar na praça e veja a gente, como é que ele fez. E agora, até agora, a próxima próxima parte de baterra, ele tem muito pouco tempo pra fazer isso, então, foi uma semana pra fazer estudo de ferro, com a oficina, e depois ele só entrega a meia, pra ser mais uma semana com ele, então, até hoje, assim, são sete dias, e ele trabalha nela, uns a dois horas por dia, com a vacuna, pra chegar a tempo, e eu digo, é uma graça bem tratada por ele, mas a gente não está chegando aqui, mas a gente não. Então, a gente tem tempo de surgir, e a gente tem tempo de surgir, com a oficina, e a gente tem tempo de surgir, e a gente tem tempo de surgir, e a gente tem tempo de surgir, como é que vai apresentar a nossa história. Então, você chegar lá, comprar essa mulher, comprar essa mulher, comprar uma das suas mãos, encontrar ele ali, representando aquele mulher, para ele ter uma sensação gostosa, porque ele faz parte da nossa história, ele faz parte da gente comenta, e a gente tem tempo de surgir, e que dentro do dia, ele conseguiu muita coisa, elas são várias pessoas, mas a gente tem tempo de surgir, mas um College de Valería, pode ser um fomem internacional, e tem tempo de surgir, mas um logo de uma das suas camadas, então, vai sentir o que vai acontecer. Muito obrigado, é um fomem internacional, e um fomem internacional, todo enfeitado de verde e amarelo, com o clima da Copa, bandeirolas formaram no céu uma grande bandeira do Brasil. E para completar, barracas com sabores típicos da região receberam os nomes dos jogadores da seleção brasileira. A torcida animada arrisca o palpite sobre seus jogadores preferidos. Com muita comida típica e ao som do bom forró, a festa com programação entre os dias 23 e 26 de junho marcou mais um São João na cidade de Valente. A margem de Valente pode ser usada pelo velho, pode ser usada pela lugar onde os outros também temos que ir na frente de uma peça e mulher também. Numa espécie de consulta o pessoal, o pessoal de Valente Céterão, de frequentemente, enquanto a gente ficar olhando o plano, eu acho que a gente tem que ser usado no Brasil, a gente tem que estar cuidando do nosso margem, eu acho que eu quero que existe provavelmente. Eu sou do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono